Os comentários ácidos e hipersinceros de Silvio Santos não têm poupado ninguém, nem mesmo seus colegas de profissão. A vítima, dessa vez, foi o apresentador da Atena. O dono do SBT criticou o âncora do Brasil Urgente, que optou por trocar os programas policiais para apresentar o Agora é com o da Atena, nova atração dominical da Band. As críticas se deram após o humorista Alexandre Porpetone fazer uma imitação de da Atena durante o quadro do Jogo dos Pontinhos, e Silvio Santos comentou O da Atena agora vai fazer programa no domingo? Onde é que já se viu? E vai deixar o filho no lugar dele? Acabou a carreira do da Atena. Fazer programa de domingo e deixar o filho no lugar dele na Band? Acabou a carreira dele. Silvio ainda prosseguiu aparentando estar inconformado. Tem artista que é assim. Quando está no ápice, resolve cair para não levantar mais. Onde é que já se viu? O da Atena fazer programa no domingo e concorrer com os outros programas no domingo? O apresentador ainda fez uma referência ao Quem Fica em Pé, programa que da Atena apresentou há cerca de cinco anos, mas que não durou muito tempo. Ele fez o programa de jogar no buraco, lembra? Foi um fracasso. Lívia Andrade, uma das participantes, tentou alfinetar o patrão. Por que o da Atena não pode deixar o filho apresentando o programa no lugar dele? Você também coloca suas filhas para apresentar no seu lugar? Mas Silvio rebateu. Mas eu coloco as minhas filhas porque eu sou o dono e ele não é o dono. Tá legal? A Band não é do da Atena. Ele ainda não conseguiu comprar. Ele precisa se conformar e fazer o que faz. Domingo ele pode fazer também, porque vai ganhar um pouco mais. Agora, colocar o filho no lugar dele? Onde é que já se viu? Por sua vez, da Atena mostrou-se bastante descontente com os comentários de Silvio Santos. E usou alguns minutos de seu programa para comentar sobre o que foi dito sobre ele. Estou arrasado, Cátia Fonseca! Disse ele, a apresentadora que participava do Momento Ao Vivo. Acabou com o meu dia. Acabou com a minha semana. Porque o Silvio Santos continua sendo para mim o Pelé da TV Brasileira. É minha referência, comentou da Atena. Ele é maravilhoso. Eu gosto demais dele. O Silvio é meu ídolo, minha referência. Eu esperava isso de todo mundo, menos do Silvio. Continuou. Mas, sem perder o bom humor, ainda brincou que já procurou a Caixa Econômica Federal para fazer um plano de previdência, uma vez que Silvio disse que a carreira dele iria acabar. O que eu vou fazer? Vou pescar? O que eu vou fazer depois do programa? Questionou em tom de brincadeira. Analisando os comentários dos internautas sobre o caso, É possível observar pessoas a favor de Silvio. Como? O Silvio é um ícone da televisão brasileira. Não há o que discutir. Sabe fazer entretenimento. E tem o seu público cativo. Não assistia ao programa. Mas, muito provavelmente, falou em tom de brincadeira. Como sempre faz. A TV oferece espaço para todos os públicos e gostos. Se o Datena souber cativar, terá o dele. Nada além disso. O que passar é mimimi. Escreveu um usuário. Em contrapartida, existem pessoas que apoiam a decisão de Datena. E repudiam as palavras do homem do baú. O Datena merece respeito. E pode fazer as escolhas que quiser. Pois só ele sabe o que é melhor para si mesmo. Silvio, acho que chegou a sua hora de sair fora. A velhice associada à esclerose múltipla. E os efeitos da tintura do cabelo na corrente sanguínea. Transformaram você em um apresentador decadente. Bem polêmico, não é mesmo? Mas, na sua opinião. Silvio Santos tem razão? Será que Datena fez uma escolha errada? Conte-nos através dos comentários. As informações são de Estadão. Imagens de reprodução. Edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada. E aí E aí Obrigado.